Olá pessoal, tudo bem com você? Eu estou aqui hoje para mais uma dica de Excel. Você sabe fazer datas de vencimento automáticas no Excel? Como assim? Imagina que você está fazendo aquela planilha linda e maravilhosa e precisa, por exemplo, colocar uma data de vencimento futura de modo automático. Bom, eu vou trazer dois exemplos simples e fáceis que você pode aplicar nas suas planilhas. Vamos entender isso? Planilha na tela. Bom pessoal, olha a nossa planilha aí. Nessa planilha você já está vendo aqui a primeira opção. Então aqui a primeira opção seria uma opção de cálculo. Como que a gente faz esse cálculo? E na segunda opção nós temos aqui uma situação que foi dúvida de uma inscrita do canal que estava perguntando, se não me engano foi a Sabrina, não vou me recordar, Sabrina ou a Melissa, não vou me recordar agora, que estava perguntando também Professor, eu preciso lançar todos os vencimentos em tal dia, só que no mês seguinte. Tem como fazer isso? Tem. A gente vai entender isso agora na prática. Tudo bem? Então olha só nesse primeiro exemplo. O que a gente precisa entender, pessoal, de datas, né? Datas automáticas, uma data de vencimento, uma data de prazo. Toda data, pessoal, ela é um número. Então, por exemplo, vou colocar aqui dia 18, opa, deixa eu colocar aqui, 18 do 11 de 2022. Tudo bem? Eu vou dar um igual aqui, eu vou clicar aqui, ó. O Excel enxerga isso, pessoal, como um número, tá? 44.883, ele enxerga isso como um número. Então, quando você pega aqui, por exemplo, 30 dias e agrega nessa informação, e através do formato de data, ele vai te entregar uma data. Então, se eu fizesse isso aqui, ó, isso, mais 30, olha só, eu vou dar um igual e vou clicar aqui, ó, tá? Então, isso, se eu passar para o formato de data, olha a data abreviada, ele vai me entregar, ó. Essa data mais 30 dias. Então, o que você visualiza da data é uma formatação. Na verdade, ela é um número inteiro. Tudo bem? Então, imagine que você tem aqui, ó, 1 do 1 de 2022, você quer colocar a data de vencimento daqui a 30 dias. Aqui você faz igual, essa data mais os 30 dias. Só isso, ó. Aí você sabe que vai dar no dia 31 do 1 de 2022. Olha lá. Quando eu clicar e passar, ó, essa data vai ter 7 dias de vencimento. Essa data vai ter 10 dias. Ah, vou colocar 14 dias. Então, ele pega essa data e soma o número de dias à frente para poder lançar. Tudo bem aqui? Então, esse aqui é o primeiro exemplo que eu quero mostrar a você. Nós temos um segundo exemplo, que é a situação que a inscrita do canal trouxe, né? Todo dia 7 do mês seguinte. Ela precisa gerar essa data. Como que a gente faz isso? É isso que eu vou mostrar agora. Tudo bem? Mas antes, deixa eu me apresentar a você. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Você quer aprender Excel comigo? É bem simples. O link está na descrição. www.cursodeexeonline.com Nosso curso aprende isso e muito mais, além de contar com o meu apoio, para te ajudar a aprender Excel. É a primeira vez que você é um canal? Clique no botãozinho de inscreva-se. Clique no sininho para ativar as notificações, porque todo dia tem uma dica nova de Excel. E o detalhe mais importante desse vídeo, qual é? Hoje eu estou lançando um cupom promocional com 50% de desconto para você. Professor, que cupom é esse? É o cupom de Black Friday, que na verdade está quase que um Black November, porque todo dia a gente traz um lote promocional de cupons para vocês. Então, para você resgatar, você vai fazer o seguinte, você vai lá no primeiro comentário fixado, tem um link, clicou, já resgatou. Se tiver dúvidas, conversa com a equipe no atendimento, que eles vão te ajudar a entender melhor sobre essa super promoção que a gente está colocando aqui no canal. Detalhe, é exclusivo para você que está assistindo esse vídeo. Tudo bem? Agora, vamos retomar. Neste exemplo, pessoal, que a gente tem aqui, a inscrita fala, a pessoa compra no mês, mas a próxima data tem que ser lançada, a primeira data de vencimento, no dia 7 do mês seguinte. Então, eu vou apagar aqui. Vamos lá. Como que eu faria isso? Existe uma função que se chama função data. Essa função data, vou abrir o parênteses, ela pede o ano, o mês e o dia. Olha só que bacana. Então, como que eu vou colocar o ano? Eu vou vir aqui, a função ano, vou clicar nessa data, fecha o parênteses. Então, eu estou extraindo o ano. Ponto e vírgula. Se eu quero no mês seguinte, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui a função mês, extraio o mês aqui, mais um. Então, eu estou pegando o mês e somando mais um. Ponto e vírgula. E qual que é o dia? O 7. Só digitar o número 7. Então, essa fórmula, essa função que a gente está utilizando, ela vai pegar a data e lançar para o mês seguinte, no dia 7. Vou dar um Enter. 7 do 2 de 2022. Vamos clicar agora aqui, ó. Clico duas vezes e repare. 28 do 6 foi para o dia 7 do 7 de 2022. 15 do 11, 7 do 12 de 2022. 15 do 12 de 2022. Você achou que ia colocar o quê ali, ó? 7 do 1 de 2023. Ele entende. Por que ele entende? Por causa que essa função, ela já entendeu que você tem que pegar o ano, agregar um mês e lançar na data final. Então, ele pega aquela data, ele entende isso, ele agrega na data final. Então, automaticamente, ele entende que, por exemplo, no mês de dezembro, ele tem que lançar já no mês de janeiro do ano seguinte. Viu? Precisava fazer alguma adaptação? Nada. Olha lá, ó. 13 de 12 de 2023, 7 do 1 de 2024. Bacana, né? Esse é um dos exemplos. Existem outras situações que o pessoal pergunta. Professor, eu tenho que colocar a data no dia útil. Tem duas soluções que você pode utilizar. Fazer o uso da função C e também fazer o uso de funções para cálculos de dias úteis, como o dia trabalho total, que você também consegue fazer e calcular isso lançando na data que você deseja que seja um dia útil. Tudo bem? Bom, pessoal, hoje eu trouxe essas dicas de como fazer datas de vencimento automáticas no Excel, que pode dar uma ajuda grande a você aí nas suas planilhas. E saiba, quer aprender Excel com a gente? 50% de desconto hoje na formação. O link está fixado no primeiro comentário. Vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, professor Michel, pela sua didática e passar seus conhecimentos de forma clara e objetiva. Tudo que eu sei hoje de Excel foi graças ao seu canal do YouTube, ao seu curso de Excel. Obrigado por tirar sempre as dúvidas de forma clara e objetiva, não importando a hora. Que Deus possa lhe proteger sempre, lhe abençoando ao Senhor e sua família. Muito obrigada e olha, recomendo seu curso, super recomendo a todos que me procuram. E aí 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 O que é isso?